E aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Megatuto One, seu canal dedicado ao Xbox One. No método, no vídeo de hoje, vamos estar duplicando veículos com placas limpas, qualquer veículo, tá pessoal? E o melhor de tudo, funcionando para a nossa plataforma Xbox One. Hoje é quarta-feira pessoal, aproveita antes que seja corrigido. Está funcionando desde a semana passada esse método, ele sofreu um pequeno hotfix, porém continua funcionando hoje, beleza? Recomendação, duplique aí veículos como o Easy, esse que está aparecendo aí, Slanvan ou Elige personalizado, pois são veículos que na hora da venda não perdem o valor, ou seja, a cópia tem o mesmo valor do original. Você pode duplicar veículos super, porém, os veículos super você vem do original e fica com a cópia. Beleza, então vamos para o glitch pessoal, vamos para o método. Eu estou aqui em uma sessão apenas por convite, vou só duplicando esse Easy que vale quase 1 milhão e 900, ok? Aí uma graninha muito boa e muito rápida. Você vai precisar ter um amigo jogando em outra sessão. Esse amigo não precisa saber que você está usando ele para duplicar veículo, tá pessoal? Por isso que o glitch é solo e placas limpas, beleza? Então o primeiro teste que você vai fazer, pressiona o botão Xbox ou controle. E você vai em um amigo, esse amigo aqui, o Lucas, eu sei que ele está com uma mira diferente da minha, porque eu já testei. Como é que você faz, pessoal, para saber? Se você tem apenas um amigo, você clica nesse amigo, vai juntar seu jogo, ok? Vem aqui embaixo. Confirma pessoal e espera. Se aparecer uma única tela preta informando, perguntando se você realmente quer entrar na sessão do amigo, você confirma. Se você for levado para a sessão desse amigo, chegando lá, você vai pressionar Start, vai GT Online e vai no criador. Confirma no criador, beleza? Quando chegar lá no criador, pessoal, na tela do lobby do criador, você vai pressionar Start novamente, vai em Configurações, Controles e lá você muda a mira. Por exemplo, se seu amigo estiver com a mira livre assistida, você coloca a trava leve. Se seu amigo estiver com a trava leve, você coloca a mira livre assistida, ok? Depois que você mudou a mira, diferente daquela do seu amigo, pressiona B, B duas vezes, tá pessoal? Vai lá em GT Online, jogar GT Online e coloca a sessão apenas por convite. Lembrando pessoal, deixa sua restauração dentro do banqueiro, beleza? Aí você vai saber, quando você voltar para a sessão, apenas por convite, que esse amigo está com a mira diferente da sua e você vai continuar aí com o seu método, beleza? Então vamos imaginar que você já fez isso, já está aqui na sessão, você sabe que tem um amigo com a mira diferente. Então você vai pegar o veículo que está dentro do com, que é o veículo que você vai duplicar, no meu caso estou duplicando o Easy, e vai deixar aqui nessa posição, pessoal. Veja aqui, ó, vamos deixar um clique de entrar dentro do com, beleza? Isso aqui você vai entender o porquê dessa posição, pessoal, um clique para entrar dentro do com. É o melhor método que eu achei para não dar erro no glitch aí, que está ficando uma tela escura e não duplica. Você não perde o carro, porém também não duplica. Beleza? Vamos então para a configuração do nosso centro de operações móvel. Vamos ver aqui no Allstork, sendo operações móvel. No espaço 1 não importa, no espaço 2 também não, porém no espaço 3 você precisa ter armazém pessoal de veículos, ok? Dentro do armazém, como eu mostrei aí fora, pessoal, o veículo que você quer duplicar, beleza? Agora aqui, pessoal, vamos simular uma compra de um veículo gratuito. Você tem que fazer isso, tá, pessoal? Tem vários veículos gratuitos, o máximo que você puder, dentro do seu complexo, ok? Comprei um, vamos ver se consigo comprar mais outro, pessoal. E coloca dentro do seu complexo, tá? Ou veículos que você não queira mais. Não recomendo você usar veículos da rua. Segundo veículo, vou comprar mais, pessoal, tem que lotar o máximo que você puder, porque a quantidade de veículo que você tem lá, quando dá de veículo que você vai duplicar. Aqui eu já tenho 3 veículos gratuitos, pessoal. 3 L de RH8, ok? Então, suficiente para começar duplicando aí, para mostrar para vocês. Beleza, já fiz isso. Agora, vou sair daqui, pessoal, deixar meu carro aí nessa posição. Vamos sair dentro do nosso bunker, ok? Sai a pé. Eu, pessoalmente, não gosto de estar usando o teleporte para fazer esse glitch, tá, pessoal? Mas dá para fazer também com o teleporte aí, com o amigo, com a mira diferente da sua. Até porque esse glitch precisa que você tenha um amigo com a mira diferente da sua, ok? Eu não gosto porque, às vezes, dá erro para mim. Pois bem, pessoal, chegando aqui fora do nosso bunker, vamos registrar como chefe do seguro e serviço, já estou registrado. E pelo chefe, vamos chamar um veículo, qualquer veículo do chefe. Lembrando que, desse momento em diante, você não pode chamar seus veículos pessoal, ok? Não pode, está estritamente proibido. Se você chamar, o glitch vai dar erro. Essas missões aqui no mapa, pessoal, aqui, ó, apareceu agora. É importante que essas missões estejam ativas no mapa. Como você ativa ela, você abre o menu de interação e vem aqui, ó, opções de ocultar serviços. Todos os serviços você deixa personalizados. Se você coloca ocultar, vai sumir. Então, deixa personalizados e todos em exibir, beleza? Feito isso, vamos pegar o nosso helicóptero do chefe. Se você não quer chamar helicóptero, não tem, helicóptero do chefe, pegue um veículo da rua ou vai a pé. Não pode chamar veículos pessoal, beleza? Importante, tá, pessoal? Não esquece, não esquece, não esquece. Se você esquecer, o glitch vai dar erro. O veículo lá dentro do bunker vai voltar para o com e você não vai conseguir duplicar os seus veículos. Fica até o final, tá, pessoal? Não pula o vídeo porque você vai ter informações importantes aí para duplicar sem erro, sem falha. Vamos fazer um vídeo aqui, pessoal, sem corte, tá? Eu acompanho o vídeo. Estou gravando aqui, é quase as 22 horas, ok? Perdão, as 21, quase as 21 de quarta-feira. Ali na frente eu tenho um veículo gratuito, como eu mostrei para vocês lá no início do vídeo. Tenho mais outros lá atrás, pessoal. Já tenho um veículo duplicado, que eu testei agora há pouco antes de subir o vídeo para vocês, tá? Então, vamos aqui, pessoal, para um escritório aqui no subsolo. Vamos entrar nessa portinha aqui. Vamos descer essa escada. Vamos ir aqui pela esquerda. E aqui vamos chegar na máquina de refrigerante. Aqui, pessoal, toda a sua atenção, ok? Fica de frente para a máquina de refrigerante. E eu vou simular, tá, pessoal? Não está valendo ainda. Eu vou simular aí o método. Você vai dar a setinha para a direita. Vai pressionar Start. Start é A. Pressiona o botão que abre o menu de interação, que é para expandir o mapa, ok? E vai em uma missão. Vamos aqui simular, pessoal. Vamos primeiro beber. Vamos fazer tudo por parte, ó. Veja bem, pessoal. O momento exato de confirmar na missão é agora. Quando ele coloca o refrigerante na boca. Esse é o momento de confirmar. Se você fizer antes ou depois, vai dar errado. Você vai entender. Agora vamos lá para o Start, pessoal. Vou dar a setinha para a direita. Start é A. Back para expandir o mapa. E vou nessas missões aqui, pessoal. Eu não vou confirmar ainda, tá? Ali eu já confirmava. X e A. X e A muito rápido. X e A. Beleza? É aqui onde muitos estão errando. Assim que ela colocar, seu personagem, colocar o refrigerante na boca. Não é antes de encostar na boca, pessoal. É quando colocar na boca. Você confirma com X e A. Simultâneo. Muito rápido. X e A. Tá, pessoal? Beleza? Então vamos lá na prática. Vou fechar aqui o mapa. Ok? Então, pessoal. Você treina. Seta para a direita. Pressiona Start. Ok? Confirma com A. Pressiona o botão Back para expandir o mapa. Vai rapidão até aqui em cima, pessoal. Porque é uma missão que dá para você ver o personagem lá atrás de fundo. Beleza? Aí, nesse meio tempo que você está chegando aqui na missão, ela está levando o refrigerante na boca. Encostou a latinha na boca. Aí você confirma com X e A ao mesmo tempo. X e A. X primeiro. Depois na sequência A. Beleza? Então vamos lá agora, pessoal. Valendo na prática. Beleza? Seta para a direita. Start. A. Back para expandir o mapa. E vamos colocar em cima da missão. Vamos ver lá. Olha aí, pessoal. Esse é o momento. Você viu lá? Confirmei com X e A. Assim que ele, seu personagem, colocou a latinha na boca. Não é antes de chegar na boca, pessoal. Assim que ele topou na boca, pressiona X e A aqui no Xbox One. Beleza? Então, acho que não ficou dúvida, pessoal, com relação a isso. E se você for levado para o lobby, aí ferrou, pessoal. Deu errado. Você vai precisar repetir o processo. Você vai ter que ir lá na entrada do seu com. Vai ter que chamar o veículo de dentro do complexo. É, perdão. Dentro do... Você vai ter que ir até o bunker. E no bunker, lá fora, você vai chamar o veículo do com. Que é o veículo que você está duplicando. Ok? Chama o veículo. Entra com ele de novo dentro do seu bunker. E lá dentro do bunker, você deixa naquela posição. Sai a pé e repete todo o processo aqui novamente. Beleza? Ficou claro? Desculpa aí os atrapalhos, tá? Mas faz parte. Então, pessoal. Chegando aqui, vamos entrar no veículo. É, aqui é agora onde você vai usar o seu amigo. Funcionou o motor do carro. Pressiona o botão Xbox do controle. Vai na lista de amigos. E vamos nosso amigo aqui, Lucas. Já quero mandar um salve para o amigo Lucas aí. Muito obrigado por estar me ajudando sem saber aí o amigo Lucas. Beleza? Vamos aqui participar do jogo e vamos confirmar para entrar no jogo do nosso amigo. Lembrando que eu sei que esse amigo está com a mira diferente da minha, tá, pessoal? Vamos esperar. Essa tela aqui, pessoal, você pressiona e mantém pressionado o acelerador. Não solta, tá, pessoal? Não solta. Mantenha e pressiona o acelerador. Vou confirmar com A e continuo pressionando o acelerador. Confirmei com A. Chegou essa outra mensagem. Eu vou cancelar com B. Continuo apertando o acelerador. Não solto. B. Beleza, pessoal? Aqui eu vou confirmar, tá? Mas antes de confirmar essa aqui, aí sim eu solto o acelerador e confirmo com A. Beleza? Ficou claro? Ele saiu do veículo, foi expulso automaticamente, sozinho. Nós vamos descer e vamos lá na nossa secretária. Se caso, pessoal, você aparecer fora do seu complexo, você chama um veículo do chefe ou um veículo da rua. Pega um veículo da rua e vai até o seu bunker ou vai a pé, tá, pessoal? Lembrando, não pode chamar seus veículos pessoal. Chamou, vai dar errado. Beleza? Vamos encostar aqui na secretária. Vamos dar a setinha para a direita. Pegasus. Vamos chamar o helicóptero da Pegasus. Aqui, pessoal, nesse procedimento, se você não quer chamar o helicóptero, dá para fazer o teleporte com seu amigo aí, com a mira diferente. Eu, particularmente, não gosto, pessoal. Porque já deu errado para mim em outros testes. Até tem um veículo lá, pessoal, que dá para vender. Um amarelinho lá embaixo. Mas, enfim, eu não gosto de usar o teleporte aqui pela missão para dar erro e ir no amigo. Não recomendo, tá, pessoal? Quem está acostumado a fazer e consegue, beleza. Parabéns. Boa sorte. Continua assim para mim. Dá erro, tá? Vamos entrar dentro do nosso bunker. Veja aí, pessoal. Vídeo sem corte. Mais de 13 minutos, quase. Confesso que estou duplicando o segundo veículo, tá? Eu fiquei quase... Eu acho que desde sábado que eu não jogo, pessoal. Beleza? Então, aqui, ó. Vamos entrar no veículo. Veja que a placa vai mudar. Final 59. Vamos entrar no veículo. Deixa eu conseguir segurar a câmera. Mudou aí, viu, pessoal? Tempo real. 7 e meia. Veja que já está dando a lista, pessoal. Seta para a direita, tá? E não acelero. Não faço nada. Não acelera. Só dou setinha para a direita. Vai vir essa mensagem. Simplesmente confirmo. E está aí, pessoal. Cutscene. O que precisamos para duplicar. Se ficar a tela toda preta, pessoal, você não perde o veículo. Porém, você não duplicou. Então, segue a risca os métodos que eu estou explicando aqui no canal. Para que você faça também com sucesso aí. Duplique os seus veículos. Bacana? Agora aqui, pessoal, para duplicar massivo com placas limpas para continuar. Você vai pressionar Start. GTA Online. Jogar serviços. Criados pela Rockstar. Missões. E serviço titânico, tá? Confirma. Vamos lá para o lobby. Assim que chegar no lobby, simplesmente vamos sair. Ah, pessoal. E não esquece de deixar aquele like. Inscreva-se se não é inscrito. Porque ajuda aí a fazer um upgrade no canal aí daquela força. O canal sofreu aí um ataque de hacker. Perdemos inscritos. Perdemos todos os vídeos. E aí, a pedido de alguns inscritos, estamos de volta aqui. É meio difícil voltar a situação dessa. Mas estamos aqui junto com vocês. Aqui, pessoal, na tela do lobby, pressiona B. Confirma com A para sair do lobby da missão. Aqui, pessoal. Vira para cá, ó. Ok? Abre o menu de alteração. Vai em Propriedades Móveis. Centro de Operações. E solicita o veículo pessoal. Que é o veículo que estamos duplicando lá dentro do nosso colo. Beleza? Essa posição aqui, pessoal. Porque o veículo vai aparecer aqui do lado. Atrás. Está vendo aí? Agora, nós podemos continuar duplicando o massivo. Não faz diferente que não vai dar certo, tá, pessoal? Não tenta sair lá com o veículo. Você vai sair. Depois você não vai conseguir sair dentro do com. Não vai conseguir sair dentro do bunker. Porque você está bugado ainda. Então, faz como estou mostrando no vídeo. Para que você economize tempo. E consiga duplicar mais rápido aí. E lotar todas as suas garagens. E aproveita. Aproveita. Antes que seja corrigido. Pela Rockstar, pessoal. O vídeo está fácil. Está bacana. Beleza? Chegando aqui. Vamos agora novamente posicionar o veículo ali. É um clique. De entrar dentro do com. Aqui, ó, pessoal. Opa. Um clique. Aqui está suficiente. Desce do veículo. Vai lá fora do seu bunker. Pega o helicóptero do chefe. Vai dentro do centro de operações móvel. Ah, o que centro de operações móvel? Perdão, pessoal. Dentro do seu complexo. E lá do complexo, você vai lá na máquina de refrigerante. E continua fazendo o processo. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau